Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, tal como ontem eu tive a oportunidade de dizer na primeira comissão, o Governo está neste momento a envidar todos os esforços para que as populações atingidas por esta tragédia possam retomar as suas vidas com a normalidade possível. E para todas essas questões, naturalmente, poderão dirigir questões aqui aos meus colegas de Governo. Agora, no que ao Ministério da Administração Interna diz respeito, volto a reafirmar o que disse ontem. Estamos naturalmente a recolher, a analisar com profundidade, a cruzar dados para que possamos ter algumas respostas. Agora, seria absolutamente irresponsável, da minha parte, tirar conclusões quando ainda não temos dados que nos permitam dar resposta a todas essas questões. Agora, nós devemos, Sra. Deputada, ter respostas e explicações a todas essas questões. Devemos isso aos portugueses, mas devemos isso, em primeiro lugar, àquelas vítimas. E por isso mesmo, para que depois não haja acusações de respostas parciais, imparciais, apoiamos desde a primeira hora uma comissão técnica que nos possa dar muitas respostas e todas as respostas às muitas questões que todos nós temos e que eu, em primeiro lugar, gostaria também, quanto cidadã, ver esclarecidas. E essas respostas são múltiplas. Há só uma certeza que eu tenho, ao dia de hoje, que aquilo que aconteceu em Pedrógão Grande foi, de facto, um grande incêndio. Mas, dentro daquele incêndio, aconteceu qualquer coisa de anormal que, em duas horas, fez com que houvesse uma propagação absolutamente anormal de fogos de incêndio para todo o lado e atingisse, de forma muito especial, uma pequena espaço dentro daquele enorme, enorme área que foi aquele incêndio. E, se vocês até virem imagens satélites, vão perceber perfeitamente como é que aquele incêndio é e o do lado de Góis se comportou de uma forma completamente diferente. A única coisa que eu também sei é que, ao primeiro alerta, foi logo mobilizado não só as três corporações de bombeiros daquela área, mas também uma equipa de ataque inicial helitransportada. E também sei que, duas horas depois, já estavam acionados 167 operacionais, 48 veículos e dois meios aéreos. Não obstante este ataque inicial, há ali qualquer coisa, a partir, dizem-me, das 19 horas que acontece e que faz com que exista uma absoluta, anormal propagação daquele incêndio. Mas que fenómeno é este? Bem, o IPMA disse que há um downbusting. Muito bem, vai apresentar um relatório para explicar o que é que isso é. Aquilo que eu ouvi no terreno a profissionais muito experientes que ali estiveram, que ali viveram daquela zona, todos eles me disseram que nunca tinham visto nada assim. Uma espécie de um tsunami, se quisermos, de fogo. Estas são palavras minhas. Agora, é preciso também perceber que naquele dia o país teve mais de 150 incêndios. E todos eles, não é o normal num dia naquela fase, não sabe perfeitamente que não é o normal. De qualquer das formas, tudo, tudo aquilo que tem que ser esclarecido, todas essas questões, têm que ser respondidas. Para além, naturalmente, da Comissão, da Comissão Técnica Independente, com a qual, naturalmente, teremos toda a colaboração, sem qualquer espécie de reserva, fornecendo todos, mas todos os elementos que tivemos na nossa posse. Todos. Agora, nós não podemos tirar conclusões precipitadas sobre a declaração que o AVE faz àquele meio de comunicação social, a do B, a do C, isso não é uma forma séria de se trabalhar. Nós precisamos de tempo, de tempo, para coligir informação fidedigna, mas não é só coligir informação. Nós temos que analisá-la, temos que a confirmar. Temos que a confirmar. E, por isso, Senhora Deputada, reitero desde já aqui a total disponibilidade de todos os serviços que tutelo para colaborarem, sem qualquer reserva mental, com a maior da transparência, nos trabalhos desta Comissão, que é, na minha opinião, a única entidade que poderá, de forma imparcial, transparente, rigorosa, responder a todas aquelas questões que nós queremos ver respondidas. Obrigado.